Para a quinta turma do STJ, em regra, juiz não pode condenar réu que teve a absolvição pedida pelo Ministério Público. É responsabilidade do Ministério Público em determinados casos investigar, reunir provas e acusar quem comete um crime. Esse advogado explica em quais situações esta é uma atribuição exclusiva dos promotores e procuradores. Nós temos ação penal condicionada à representação, é aquela que o Ministério Público só poderia oferecer a denúncia com autorização da vítima, vou dar um exemplo aqui, no crime de ameaça. Uma pessoa que me ameaçou aqui, mesmo que tenha várias pessoas e as pessoas fiquem indignadas e vá até a delegacia, até mesmo até o Ministério Público, sem a minha autorização, o Ministério Público não poderia dar andamento em uma ação penal, não poderia oferecer a denúncia em questão dessa ameaça. Nas ações penais incondicionada à representação, em qualquer momento o Ministério Público poderá oferecer a denúncia. Posso trazer vários exemplos, assaltos, furtos, estelionatos, qualificados, homicídios e assim por diante. Em um caso julgado pelo STJ, a quinta turma entendeu que para se contrapor à posição do Ministério Público, a sentença condenatória do juiz deve ser fundamentada de forma especialmente robusta, com a indicação de provas capazes de sustentar essa situação excepcional. Foi com esse entendimento que a turma concedeu habeas corpus de ofício para anular a sentença condenatória em relação a um réu acusado de crime tributário. No processo, o Ministério Público Federal pediu a absolvição de um dos acusados, com base em depoimento da testemunha de defesa, a mesma prova utilizada pelo juiz para decidir pela condenação. O ministro João Otávio de Noronha, cujo voto prevaleceu no colegiado, reconheceu a existência de precedentes do STJ que admitiram a possibilidade de prolação de sentença condenatória, ainda que nas alegações finais, o MP tenha pedido a absolvição do réu. Entretanto, para o ministro, quando o MP requer a absolvição, ele está, de forma indireta, retirando a acusação, sem a qual o juiz não pode promover decreto condenatório sob pena de acusar e julgar simultaneamente. Legenda Adriana Zanotto